Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como encerrar a conta PJ Santander. Muita gente perguntando no canal, você consegue encerrar pelo telefone, é isso mesmo? Você não vai conseguir encerrar pelo aplicativo? Você tem duas opções, ou entrar em contato, eu já mostro o número através do SAC, ou a central de atendimento, ou se você preferir ir até uma agência do Santander. Então, mesmo que você tenha aberto sua conta PJ no Santander online, por exemplo, você abrir uma conta MEI através da internet, no momento de fazer o cancelamento, você precisa ou se dirigir até uma agência do Santander, e aí tem que ser o titular da conta, ou entrar em contato, como eu falei, pelo serviço de atendimento ao cliente SAC, ou na central de atendimento Santander. O atendimento é feito 24 horas por dia, então se você quiser encerrar a conta Santander PJ, você deve ligar para o 0800 762 7777, tá? Você consegue fazer o cancelamento, atendimento de segunda a sexta, ocorre das 6 até as 22 horas, sábado o atendimento é das 8 até as 19 horas, e no domingo o atendimento é das 9 às 16 horas. Como eu falei, você também consegue fazer o cancelamento através da central de atendimento, e aí se você residir na capital, região metropolitana, você deve ligar para o 4004 3535, se você residir em outras localidades, você tem que ligar para o 0800 702 3535, tá? Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem ligar para o 0800 723 5007. Então, basicamente é isso, ou você escolhe até uma agência do Santander, ou você entra em contato, ou pelo SAC, ou pela central, para fazer o cancelamento, tá? Para encerrar, cancelar a conta PJ Santander. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau! Tchau!